Muito obrigado, doutor Luciano. Acho que nós podemos fazer algumas perguntas que os participantes já têm. Eu vou fazer a pergunta aberta e se alguém se achar capaz de responder, pode responder. Uma pergunta para o William Ribas de Targa. Cabe ao perito do juízo opinar sobre tratamento? O que vocês acham? Alô? Está ligado? Não, na verdade não cabe ao perito. Essa é a resposta mais objetiva. O perito pode até informar nos autos que, por exemplo, a pessoa evoluiu de uma forma inadequada porque o tratamento não é o esperado para aquele caso, alguma coisa assim. Mas não que ele vai falar, tem que tomar isso, tem que fazer aquilo, não é papel do perito, não. Não é mesmo, vou deixar bem claro. Não é pelo seguinte, o perito não é médico da vítima. Quem vai eleger o tratamento é o médico dele. Porque senão o perito vai virar perito, médico da vítima, do envolvido, daí não dá certo o tratamento é a gente arrancado. Ele é a educação contra o perito ainda, dizendo que não deu certo aquilo. Estou dando exemplo hipotético, evidentemente, mas não é recomendável. O doutor Fernando Rezende pergunta, eu posso ser assistente técnico de um paciente que já acompanho? Posso ser contratado pelo paciente ou escritório de advocacia desse paciente? Pode, pode, sem problema nenhum. Assistente técnico pode ser qualquer um. Antigamente, até 94, 92, 92, existia uma figura chamada firmar compromisso. Assistente técnico ia na frente do juiz, assim, eu serei assistente técnico, estou aqui prestando fé pública na frente do juiz. Grande porcaria, isso acabou, faz tempo, não precisa. Porque o assistente técnico, ele sempre vem em favor de alguém. Ele vai, se ele vai acompanhar seu paciente, ele não vai. Vamos ser bem sinceros. Ele é assistente da parte, ele não vai chegar e falar assim, olha, o meu cliente está errado aqui, isso aqui está errado, concordo com ele lá, não, isso não. Da mesma forma como esse assistente técnico pode ser rolado como testemunha, como testemunha na audiência? Ele poder ser rolado como testemunha pode, mas é difícil acontecer isso, porque ele vai sempre prestar a sua opinião técnica no laudo que ele vai apresentar, se manifestando sobre o laudo do juízo. Se o juiz, a parte que quiser que ele seja ouvido, pode ser ouvido, mas aí não, é uma tecnicalidade muito grande que acaba não sendo, não é praxe no fórum isso acontecer. Ele sempre se manifesta com o laudo técnico do juízo. Tá, obrigado. É, Érica Narita, na incapacidade civil, posso sugerir nova perícia pós início de tratamento, caso desconfie da não adesão ao tratamento? Por exemplo, um paciente que comparece em vigência de episódio maníaco. Sim, pode sugerir, por exemplo, o esperado é que melhore dentro de cinco meses, gostaria que fosse reavaliado dentro de cinco meses. Daí o juízo decreta a interdição temporária. É comum isso. É comum. É comum. Muito comum. Doutora Joice, mais pessoas interessadas aí. Como se cadastrar para trabalhar com o perito na Justiça do Bairro? Acabei de me deslizar. Acabei de me deslizar, mas, gente, é só entrar em contato conosco no Justiça do Bairro, no telefone 3200-2801 com a Giovana, que todos já conhecem, ou no e-mail justicanobairro, arroba hotmail.com. Tá bom, muito obrigado. Na plateia, tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Sim? Quer o microfone? Tá, eu posso repetir aqui. Tá, eu posso repetir aqui a pergunta. Porque, se não, os participantes online não conseguem saber qual é a pergunta. Hugo Joaquim, eu sou médico ginecologista obstetra, consequentemente, uma especialidade cirúrgica, e só a título de informação. A gase é um corpo estranho ao corpo, certo? E todo corpo estranho, o corpo vai procurar eliminar. Então, vou dar um exemplo mais simples. Uma sutura numa cesariana das partes internas, onde se usa um fio inabsorvível. Esse fio vai procurar sair, pode sair? Pode. No caso dessa criança, se houver uma incisão intestinal, era uma porta de entrada para essa gase querer ser expelida. Então, ela poderia, realmente, ter passado para dentro da cavidade intestinal e ter sido eliminada. Só para lhe citar, é melhor, essa gase, ela é um pouquinho maior que essa papel aqui. Não, tudo bem, eu estou falando de uma forma genérica. É genérica, claro que sim. Mas, no meu bebê, de quatro, cinco dias, isso aqui, no abdômen dela, desculpa, isso não... Não, eu veja bem, eu só estou pondo assim, um corpo estranho pode ser eliminado via intestinal? Pode, mas, nesse caso que eu falei, que eu referi à objetividade, é que a resposta do perito não pode ser, pode ser que sim. Não, eu não estou negando o fato, não é isso. Aqui, a resposta do perito, ele tem que ser objetiva. Aí, ele explica, aí sim, ele explica assim. Esse órgão pode ser expelido? Pode, pode, assim, daí explica a situação. Ele pode transpassar do abdômen ao intestino? Até pode, mas, em uma situação específica, assim, é sensado, pano X, Y, Z, etc. Esse pano, por isso que a perícia tem que ser objetiva, esse pano desse tamanho, pode transpassar a cavidade de intestinal do intestino do bebê, tanto assim, e daí ser expelido nove meses depois, ele vai falar, não, aí extrapela o mero... É isso que eu estou tentando ponderar, essa clareza. Temos uma pergunta aqui, eu acho que está por falar da doutora Paola. Então, se dou uma ideia, é comum simulação em perícia psiquiátrica? Tô, tô. Depende do objetivo da perícia. Por exemplo, eu faço... 80% das perícias que eu faço são trabalhistas. O que eu percebo é que, na perícia trabalhista, a pessoa não está simulando. Ela acredita naquilo. Então, ela realmente acha que o trabalho causou a depressão, que o trabalho causou aquilo. A pessoa não está simulando, ela acredita. Não significa que ela esteja certa. E o que pode acontecer, ela vai fazer de tudo para provar a tese dela. Então, ela vai mentir que não tem casos na família, vai dizer que nunca teve problema psiquiátrico anterior. Ela pode mentir, mas não que ela esteja necessariamente simulando. Agora, na Justiça Federal, é um pouquinho mais comum. Só que as simulações, elas chegam a ser esdrúxulas. As pessoas têm muito medo de simulação, mas é esdrúxulo. Há três semanas atrás, eu peguei uma senhora que estava, o caso era de depressão. Tem incapacidade ou não tem incapacidade? A pessoa estava ali na minha frente, até parecia um quadro depressivo, não estava questionando. Só que na hora de sair, a minha sala estava eu aqui, ela aqui e atrás de mim uma pia. Ela deu a volta na mesa e tentou sair pela pia, perguntando onde estava a maçaneta. Não existe quadro depressivo que vá fazer isso. Então, se eu estava em dúvida que ela estava simulando, naquele momento ela estava simulando. Ela sabia muito bem onde era a porta e foi tentar sair pela pia. Então, existe, é muito comum, só que a gente não pode entrar na perícia achando que a pessoa está simulando. Porque daí, quem vai entrar pelo cano é o perito. Que daí, você fica tentando provar o tempo todo que a pessoa não, que ela está simulando, que ela não está simulando. Então, a gente tem que contar com a boa-fé. Vai ter simulação, mas geralmente a simulação é esdrúxula e é fácil da gente identificar. É, como o doutor Luciano disse, tem que partir antes de tudo da boa-fé. Só me permite uma complementação, doutora Paulo. Nesta situação que a doutora disse, muitas vezes, pelo trabalho cansativo do perito, aquelas pessoas que só fazem perícia tipo específica. Então, eles começam de manhã, aquele perito, e vai até de tarde. Então, ele sempre está, ele é habituado a fazer aquilo. Então, ele se habitua tanto a desconfiar, que ele sempre vai fazer esse papel. Ele sempre vai achar que o paciente que está ali, aquela pessoa que está para ser periciada, ela já está mentindo. Então, isso é uma, também por parte do profissional, também, posso dizer uma síndrome, sei lá, mas é o... Eu nem sei dizer o que é. É uma atitude pré-conceituosa, ele pré-conceitua. Então, ele está, ele já está naquele papel. Ele age assim porque ele só faz isso. Então, ele está lá há anos fazendo a mesma coisa, e o comportamento dele será o mesmo. Então, dificilmente, ele será um perito adequado. Aqui, doutor Luciano, Milton Ito. Pergunta no caso de erro médico, o documento de consentimento informado assinado para o paciente tem que tipo de peso para o juiz? Por exemplo, naquele caso de cirurgia plástica, não é que você não vai detectar o erro médico? Então, ele pode se assentar lá no que foi informado. A resposta, eu não quero ser, aquela resposta, veja bem, isso não é isso, mas depende da situação. Porque, por exemplo, o paciente assinou esse termo na entrada do centro cirúrgico. Um paciente, a situação, dentro do centro cirúrgico, olha, vou ter que operar, fazer redução do estômago aqui, dentro do centro cirúrgico, olha, deu mais confusão aqui, vai ter que fazer mais alguma coisa, assina aqui. Não tem a menor condição, a pessoa não tem capacidade de, o termo de consentimento, ele vale a pena, quando você entrega antes a ele. Ele tem uma conotação contratual. Estou contratual, está ciente do que vai acontecer, leva para casa, lê, quer trazer amanhã a draga, vamos discutir. Tem que refletir sobre isso. Tem que refletir sobre isso, porque não é automático. Assinou, está isento. Mas, nesses casos de cirurgia de resultado, são extremamente importantes. Resultados são extremamente importantes. O doutor Amilcar pergunta, perito pode discordar de conduta adotada por um médico, mesmo que esta tenha sido baseada em procedimento escrito na literatura médica, apenas por preferir pessoalmente outra conduta, esse fato pode levar a condenar o médico real? Funciona assim, é aquilo que eu falei do protocolo. Qualquer médico, utilizando um protocolo aceito pela doutrina médica, pela especialidade médica, não pode ser imputado errado. Ah, se você fizesse esse sistema, esse protocolo seria diferente do outro, não teria esse erro médico. Não. Posso dar aqui um exemplo prático. Aqueles casos, o senhor que é ginecologista, ele está ali. Antigamente, muito antigamente, as incisões eram feitas na longitudinal. E depois que passaram a ser na horizontal, não sei se a expressão é essa mesmo. O simples fato de fazer incisão longitudinal não implica erro médico. Nenhum. Ah, mas se tivesse feito, cortado assim, não teria acontecido alguma coisa. Não. Eu já peguei casos em que a mulher fez essa incisão, deu... Que não, quelóide foi pouco, parece uma gravata quase. Mas era, deu coágulo, trombose na pessoa, que ela ficou com o braço deficiente. Não é porque cortou daquele jeito, fez a incisão daquele jeito, que deu trombose e que originou da sequela, o quelóide gigantesco. Não. Então, não existe essa regra específica. Tem mais alguma pergunta? Ah, está aqui. Meu nome é Gui Pereira de Almeida Filho, sou médico ginecologista, homeopata e tenho pós-graduação em administração em saúde pública. Primeiro, parabenizar a mesa pelo tema. Mas seria mais um comentário em relação ao que a doutora Juiz C. colocou, juiz e desembargadora. E pelo fato de eu ter feito uma pós-graduação em administração em saúde pública e ser médico da Secretaria de Estado da Saúde, me sensibilizou a forma como ela colocou em relação ao desrespeito ao trabalho médico. Na pós-graduação em administração em saúde pública, eu precisei estudar muito a questão da legislação, do sistema ônico de saúde, entender a gestão e também na monografia que eu apresentei, foi sobre o recurso financeiro do sistema ônico de saúde, porque eu não entendia por que o médico trabalhava em condições tão precárias no Brasil. E isso veio a me dar um conhecimento, uma resposta, de que ele trabalha nessas condições, não é por culpa dele, é por uma legislação amadora, que infelizmente não contempla os recursos financeiros ao sistema ônico de saúde. É baseado numa emenda constitucional 29, uma constituição que não contempla. Em relação à saúde do trabalhador, os recursos são feitos na forma de incentivo, e realmente o médico passa por uma situação difícil, histórica até. A saúde no Brasil nunca foi prioridade. Isso, palavras de um professor no curso de administração em saúde pública, que trabalhou muito tempo em Brasília, uma pessoa experiente e que faz essas colocações. Então, a situação do médico é difícil, porque também não é culpa dele. Às vezes, os recursos que chegam no município através dos programas que são realizados e que os recursos vêm fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, chegam no município na atenção básica e esses recursos não são aplicados na atenção básica. Isso tudo se reflete na saúde da população e nas condições de qualidade de saúde para o médico trabalhar. Então, isso que você sente, que o médico é disposto a estar com você em regiões precárias, de pobreza, isso é o que a gente vive o dia a dia. Até teve uma palestra outro dia de um professor, que foi meu professor, e também do Hugo Joaquim, na Federal, e que fala que, primeiramente, o médico tem que ser humano. Humano ele é, e muito, porque aquele que faz medicina, ele é, ele deve ser humano. Agora, ele não pode ser só humano, trabalhando em condições precárias, com os recursos financeiros, muitas vezes, são desviados de onde deveriam chegar. E essa aproximação com o judiciário, para nós também, é extremamente saudável. Há muito tempo que a Associação Médica vem aproximando os advogados, da saudade, junto aos médicos, porque é preciso que nós trabalhemos numa legislação que venha a contemplar, sabe? E eu acho que deve ser isso positivo, tanto para nós, quanto para vocês. E eu senti que você ficou sensível em relação a isso. E pelo fato de você ter ficado sensível, eu estou dando essa resposta para você. Tá bom? Muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Pode o médico familiar da pessoa ser periciada acompanhando a perícia? Mas, pelo que me parece, é que ele não foi designado como um assistente técnico, mas senão seria um assistente técnico, é daí que o assistente pode ser um médico familiar da pessoa. É, funciona da seguinte forma, vou tentar adiantar. O que é acompanhar o exame? É ficar olhando o médico fazer o exame dele. Não vai ficar, desculpa, desculpa a expressão, não vai ficar dando pitaco. Não, isso aqui não, responda isso, isso não pode ser feito. Ele pode assistir, se o médico, se o perito se sentir confortável com isso, pode fazer, não tem problema nenhum, sem qualquer intervenção desse médico da família. Tem mais alguma pergunta? Boa noite. Eu gostaria de saber sobre as interdições, no caso de drogadição. Por quê? Já me deparei com casos que a gente chega para fazer interdição, e muitas vezes é por lapidação de bens familiares, a pessoa está internada, só que quando ela está em tempo lúcida, vamos dizer assim, sem o efeito, sem usar, é uma mãe exemplar. Como é que a gente pode agir numa situação dessa? A gente pode questionar essa interdição? É muito comum isso acontecer no próprio, na nossa própria atividade, no justiça, no bairro. Então, na drogadição, na todos aqueles tratamentos, naquela dependência química, o alcoolismo é comum isso, porque tem vários estágios, eu estou lúcida hoje, mas amanhã eu não estou. E, principalmente, os jovens que usam muito crack, por exemplo, então, eles são submetidos ao tratamento e saem de lá inteiros. De repente, eles têm uma recaída. E daí, no efeito da abstinência, ainda até chegar naquela situação da crítica, ele está lúcido, ele está fazendo agora, quando ele faz aquele pico, ele já não está mais. Então, eu penso, e sempre recomendo, que aí não é caso de interdição, e sim de internamento compulsório, para o tratamento adequado. E, só complementando o que já se falou, se tiver uma contradição contínua, interdita temporariamente. Você vai ficar, enquanto te perdurar ao seu estado de contradição, de usuário de crack, se de lá como for, vai ficar interditado. Na hora que melhorou, que tem sim, você verifica. Levanta bem. Você levanta a interdição e deixa de prosseguir com a vida civil, normalmente. Porque nós temos a interdição temporária. Então, às vezes, fica por dois anos. Então, o médico coloca, no próprio avaliação, que, neste momento, em virtude do tratamento que está sendo desenvolvido, ele não tem condomínio total, mas, dentro do tratamento que ele está fazendo, parará, parará, ele pode ter pleno... Recuperação. Recuperação e pode ter a capacidade recuperada. E aí, sim, então, por dois anos, geralmente, se recomenda que ele faça esse tratamento por dois anos, de uma avaliação, dali a dois anos. E, dependendo da situação, se é... A doutora Paula deve saber melhor até que eu. Se é uso de crack, nem dois anos. Dali a quatro meses, ele vai ter uma recaída, uma recaída violenta. Só queria complementar o seguinte. Às vezes, a interdição é para salvar a pessoa. Por quê? É aquela pessoa que não pode ter o dinheiro na mão, que vai gastar. E com crack, com droga. Então, às vezes, você recomenda a interdição só para que ela não tenha acesso ao dinheiro e não possa gastar. Não sei se... É para auxiliar no tratamento, né? Seria só para isso. A interdição vai acabar ajudando por causa disso. Na proteção em que a pessoa não vai ter acesso ao seu próprio dinheiro. No meu caso, eu fui fazer uma interdição de uma pessoa que já estava internada. A gente foi na clínica para fazer a interdição. Justamente para que ela pudesse receber, para que a mãe ou quem fosse, alguém, fosse representá-la na vida civil, principalmente, às vezes, benefício, às vezes, para representá-la para o empregador ou perante a família. Então, existem situações que você pode fazer. Agora, é comum, isso que eu tenho a complementar, é comum interdição com internamento compulsório. Muitas vezes, eles vão procurar a interdição primeiro e não o internamento compulsório. E o certo é internamento compulsório seguido de interdição. Obrigada. Uma pergunta aqui que eu acho que é... Marcos Galvão do Amaral, pergunta para a doutora Joici. Foi admitido em concurso para cargo de psiquiatra judiciário no Estado do Rio Grande do Sul. Sou perito remunerado e atendo pessoas com assistência de justiça gratuita. Como é a situação de carreira paramédica perito estatutário no Paraná? No Paraná, como eu já disse até na minha própria manifestação, nós não temos uma equipe técnica. Não existe. Inclusive, a ideia é, até do próprio CNJ, é que se faça um elenco de peritos e que esses peritos têm lá até dentro de uma resolução, que é para fazer o cadastramento, tem uma série de situações que o médico tem que assumir para ser perito, que eu acho meio difícil, porque, na realidade, pela resolução que nós temos lá, se o médico for ler, ele jamais será perito. Porque daí ele tem muita obrigação. Então, foge daquilo que nós estamos acostumados, né, Luciano, de confiar no perito. Então, quando eu indicava e quando eu indico, quando eu digo assim, agora, recentemente, indiquei no próprio tribunal, lá no processo de interdição, nomeei o nosso psiquiatra para fazer uma avaliação para saber se aquela pessoa pode ser levantada a interdição ou não, se ela está apta ou não a conduzir os atos da vida civil. Mas, quando eu indico, é porque eu tenho plena confiança naquele médico, naquele profissional, de que ele vai me responder exatamente aquilo que eu quero. Porque, se eu tiver qualquer dúvida em relação ao profissional, eu não vou indicá-lo, em absoluto. Então, eu tenho certeza, a minha escolha é sempre para o melhor, porque eu tenho certeza da responsabilidade dele, da honestidade dele, da fidelidade dele com os compromissos dele. Então, esta relação que eu digo na resolução, para que você formalize, você lá, coloque lá, tem aquele elenco de peritos por essa resolução, para que todos os juízes possam acessar, meio complicado, pelas exigências dessa resolução. E, no Paraná, só tem esta resolução, que é a do CNJ. Nós não temos uma carreira, não existe. Eu sei que no Rio Grande do Sul tem, mas aqui na nossa, não tem. Aí, aqui, eu vivo com o chapéu na mão, seduzindo para que as pessoas me ajudem. Porque, me ajudando, eu ajudo também, tantas pessoas que precisam. Uma pergunta bem interessante aqui, e essa pergunta eu mesmo já vivenciei, como o quesito do juiz. Acabei de perguntar ao perito, nos quesitos da perícia, se houve imperícia, imprudência ou negligência na conduta de um erro, de um médico réu. O perito não estaria julgando o réu, que é a atitude do juiz? É aquilo que eu poderia dizer anteriormente. O perito não vai dizer assim, o médico tal agiu negligentemente ao não fazer tal exame, agiu com imprudência. Não, nem na pergunta. Mas, no caso, é a pergunta. A pergunta. Sempre as partes perguntam isso. Isso é normal. Sim. A resposta nunca deverá ser esta. Cabe ao juiz, ao juiz tem que dizer, se o réu agiu com negligência, imprudência ou imperícia. O que o perito vai responder? O protocolo, a técnica adotada. Ao fazer a incisão para a cesárea, o médico agiu com acerto, seja lá como for, a resposta. Ele fez assim, assim, assado, adotando o procedimento tal, o sistema tal, vai relacionar a técnica dando o que veio. Essa técnica foi acontento? Foi acontento, ou não foi acontento, porque deu um rompimento do ponto. Estou dando um exemplo bem genérico aqui. Ele não pode dizer, o perito, ao responder o quesito, o fulano agiu com negligência porque deixou o ponto fora do lugar, sei lá, esqueceu a base. A conclusão de negligência ou imperícia, imprudência, cabe ao juiz. É do juiz, sempre. Mesmo que ele forneça dados que indiquem a negligência. Ele pode fornecer dados que vai chegar a essa conclusão, mas ele, perito, não pode dizer isso. Olha, agiu com perícia. Porque a modalidade da culpa é uma decisão. É uma decisão exclusiva do juiz. Meu nome é Vanessa, sou médica perita, trabalho com a desembargadora e a minha pergunta é para ela. Numa dessas visitas e interdições que a gente tem feito, eu fui visitar no interior do Paraná dois irmãos que moravam sozinhos e os dois tinham um problema psiquiátrico. Um tinha esquizofrenia e o outro tinha uma síndrome depressiva grave. E ambos eram dependentes da mãe, quando idosinha, viva, e depois ela veio a falecer. Então, eles teriam que ser interditados e não tinha mais nenhuma pessoa na família que pudesse ser responsável por eles. Então, eu quero saber, na sua opinião, e como funciona ali nesses casos, em quem poderia ser responsável por eles judicialmente. É muito comum, nesse caso, e aí é uma tarefa da tia. Eu sempre digo assim que daí o pior sobra para mim. Porque quando o médico, e no caso, o trabalho que Vanessa, a Márcia, a Viviane, o próprio Leonardo e o doutor Ivan, que é nosso psiquiatra, quando eles vão descobrir, em uma residência, não aquilo que eles foram buscar, mas eles vão descobrir dois ou três assuntos completamente diferentes e, às vezes, muito mais grave do que aquele primeiro que eles iam buscar. Quando eles se deparam com essa situação, inicialmente, é trazida para a minha equipe. É feito laudo, resolve aquela situação, mas repassado para mim é outro problema. Aí sim, então, geralmente, eu vou e eu faço o encaminhamento para um lar, para a responsabilidade de um lar. Eu não saio da cidade sem que eu resolva aquele problema. É que eu sempre digo para todos que trabalham comigo, eles não conseguem acompanhar tudo o que eu faço, porque a equipe vai até um pedaço, o resto é entregue na minha mão para que eu vá atrás. Dou até um exemplo. Dois anos atrás, nós fomos ao Complexo Médico Penal. Eu faço atendimento também nos presídios. E nos presídios, eu faço desde 2003 para atender a família. Então, o que nós atendemos na família? Atendemos a família, é o divórcio, é o reconhecimento de paternidade. Você regulariza a situação daquela família para que o preso, dali em diante, ele possa ter aquele liame com a família assim que ele vá sair ou que ele vá progredir no regime. Então, ele não fica afastado da família e libera, então, a outra família da qual ele não tem mais vínculo. E, desde 2003, nesse espaço, quando chegou em 2010, eu resolvi que deveríamos também levar para a instituição penal a parte da BEP, ou seja, também para fazer avaliação, progressão do regime, porque nós não tínhamos o que estava acontecendo lá dentro. E, então, chegou uma psiquiatra e disse para mim, Doutora, eu quero que a senhora vá conhecer o Complexo Médico Penal. Precisamos da senhora. Eu fui ao Complexo Médico Penal. E o que eu vi lá, nenhum dos senhores tem ideia. Nenhum. Nenhum animal é tratado da forma como estava sendo tratado lá. O que nós fizemos? Isso foi uma loucura, foi um desafio, Vanessa. Eu consegui montar uma estrutura, duas semanas antes de fazermos as interdições, montar uma estrutura fora, anexo, no próprio Complexo Médico Penal, para que essas pessoas que fossem liberadas, já tinham cumprido sua parcela ali, eram pessoas que precisavam ser tratadas, estavam engauladas há 32 anos por ter furtado um pacote de bolacha. Ou porque estavam na rua, fazendo arruaça. Então, naquela cidade não pode fazer arruaça. Então, era mais fácil pegar o cidadão e jogar lá no Complexo Médico Penal. Ele ficou 32 anos. Mas ele nasceu assim com esse problema. Então, nós conseguimos colocá-los lá. E eu, a equipe que você conhece, a Max e todas nós, começamos a ir atrás de todos os lares, em Curitiba e região. Os 61 que saíram de lá para este espaço, eles foram interditados e colocados em lares. Porque a família não existe mais. Mais de 30 anos longe, eles não têm mais família e muitos deles eram andarilhos. Então, aí passa o problema para a tia resolver. Graças a Deus, eu tenho conseguido resolver. Eu sempre digo assim, é proibido dizer não na justiça no bairro. O Yugo sabe. Porque quando eu digo assim, eu preciso, aí eu ponho todo mundo para correr. Mas é por uma boa causa. Porque eu respeito o ser humano. Em primeiro lugar. O ser humano, para mim, tem um valor extraordinário. Aqui, dentro, doutor, tem um coração idealista. E eu amo demais o ser humano. Eu não tenho medo de tocar o ser humano. Eu não tenho medo de abraçar, de acolher. E se eu puder, enquanto eu for viva, eu vou fazer isso. Eu não perdi meu ideal e jamais vou perder o meu ideal. E é isso que eu tento passar. Não só para os meus alunos, mas para pessoas como vocês. Que eu também sei. Se estão aqui, é porque acreditam que tem um ideal e que vocês lutam pela vida humana. Uma outra pergunta aqui. O perito pode ser acionado judicialmente se ele julgar, imputando ao periciado, ter sido imprudente, negligente ou imperito, o médico réu na elaboração do seu laudo? Vamos lá. Em primeiro lugar, o perito não julga nada. Quem julga é o juiz. Se o juiz falar que a pessoa tem culpa, é o juiz que está falando. O perito não faz isso. O perito é o auxiliar do juízo, que está lá na figura dos auxiliares do juízo, tradutor, perito, oficial de justiça, que vai chegar a essa conclusão. O que pode acontecer, que a resposta se rara no fórum, é o perito agir de má fé, daí ser responsabilizado. Aí, ele entra com a ação, a parte que foi ofendida, entra com a ação contra o perito, mas desde que o juiz, naquele processo anterior, tenha dito, olha, ele agiu com má fé aqui. Tem indicado, tem dado uma indicação. Tem uma indicação. O juiz lá atrás, o juiz que julgou a ação, fala o seguinte, esse perito aqui é o juízo de má fé, porque ele falou, por exemplo, que o réu tinha AIDS, e passou AIDS para as suas pacientes, e isso não existiu, porque ele não é idético. Por exemplo, tem que ser algo grave e imbuído de má fé. Essa má fé é dolo mesmo, a vontade de prejudicar alguém. Perfeito. Porque a decisão é do juiz. O perito funciona com o auxiliar do juiz. Quem decide é o juiz. Tem que ficar bem claro isso. Deixa eu só acrescentar uma situação do auxiliar do juiz. Muito comum o perito ter dúvida. Ele tem que ter essa liberdade de falar com o juiz. Ele precisa disso. Na minha carreira, eu sempre permiti. Me liga, me pergunta, vamos ver, vamos analisar, porque é muito importante. Porque é difícil, às vezes, você entender um comportamento de como vai fazer análise, como ele vai responder aquele quesito. Às vezes, é um quesito dúbio, e como a doutora Paula falou, a linguagem jurídica é uma, a linguagem médica é outra. Não pensem que porque o médico, talvez, não entenda a linguagem jurídica, o juiz também não vai entender a linguagem médica e vai falar besteira. Às vezes, acontece. Porque o exemplo é... Porque a linguagem é diferente. Então, isso se torna, às vezes, difícil e incompreensível. Eu não consigo entender termo médico. Às vezes, eu olho lá e acho que é uma coisa e é outra. Aí, eu digo, meu Deus do céu, acho que vou ter que ler. E a mesma coisa acontece. Às vezes, uma palavra do direito, ela significa exatamente o oposto daquilo que você está pensando. Então, é muito importante esse bom relacionamento do perito. Se ele é médico do juiz, ele tem que ir lá, pegar e conversar com o juiz e dizer assim, olha, eu não entendi isso aqui, o senhor pode me explicar como que eu vou responder esse quesito? Ele tem que fazer isso. Se eu nomeei, eu tenho que confiar nele e ele precisa disso. Muito obrigado. Bom, passamos do nosso horário, claro, em função do grande interesse do assunto e da maestria dos palestrantes. Gostaríamos de agradecer a presença dos que estiveram aqui nesse auditório até essa hora, especialmente dos nossos palestrantes, do nível das palestras e do número de participantes online. Agradecemos também a organização e muito boa noite para todos.